Bolsonaro se irritou com jornalistas que perguntaram sobre esse episódio envolvendo os parentes dele no helicóptero. Presidente, boa noite. Familiares do senhor viajaram num avião... Peraí, dá licença. Eu estou no assalto militar. Tem familiares meu aqui. Eu prefiro vê-los do que responder uma pergunta idiota de você. Estão respondendo? Não, presidente. Passa pra outra. Outra pergunta, por favor. Vamos falar de Brasil e de Goiás. Já sei qual é a tua pergunta. Pra entender por que o senhor não gostaria de responder sobre esse assunto. Outra pergunta, mais nada? Obrigado.